Olha, de volta aqui no povoado Cocalinho, na ponte do povoado Cocalinho, atendendo a denúncia dos moradores mais uma vez que solicitaram a nossa presença. E eu, como a voz do povo, é claro, estou aqui novamente para mostrar para a cidade de Pedreiras, para a administração e trabalho, a situação dos moradores. Os mesmos já estão com medo de passar por essa ponte, porque o estado, cada dia que passa, a situação da ponte fica pior. Aqui, por exemplo, as tábuas estão soltas, completamente soltas. Está ouvindo? Aqui, essa aqui já está estragada. A qualquer momento, olha aí a situação. Olha aqui a situação. A ponte, a gente observa que não tem segurança alguma, não tem nenhum corrimão. Não tem nenhum corrimão. A situação da ponte aqui, esse lado aqui, as tábuas já estão quebradas, a gente observa nas imagens. Vamos tentar aqui conversar com esse morador aqui. Ele vai parar ali para a gente conversar com ele novamente. Olha aqui, já conversei com ele a primeira vez que eu estive aqui. Hoje nós retornamos mais uma vez. Vamos saber dele aqui. Rapaz, e aí, o que foi que ficou resolvido? A prefeitura veio aqui novamente? O que foi que aconteceu? Rapaz, só vieram buscar mesmo os pneus. E foi depois de uns dois meses. E vieram nunca mais ninguém aí. Então quer dizer que da última vez que a gente esteve aqui, mostrando os pneus, vieram buscar os pneus? Depois de dois meses. Aí nunca mais vieram, não. E a ponte? Vieram mesmo medir novamente? Porque a única coisa que a gente ficou sabendo que eles vêm aqui fazer é medir a ponte. Não vieram medir mais, não. E aí, como é que vocês estão fazendo para passar por aqui? Continua passando mesmo com medo? Continuando arriscando, né? Porque não tem outra opção. Por baixo passava, mas o garapé encheu. Agora tem que entrar na máquina para ajeitar e não vem. E esse desvio? Quem foi que fez esse desvio? Foi a população mesmo. A população que se reuniu e fizeram o desvio ali? O menino dos macaxeiros aqui, que tem o terno aí, tem caçamba aí, ajeitou com os moradores e fizeram. E aí, mas a situação da ponte, que é de muita importância para vocês, até agora nada foi resolvido? Nada. Mas no tempo das políticas, eles estão tudinho aqui. E para você, como morador aqui da região do Cocalinho, qual o recado que você passa para a administração ao retrabalho? Rapaz, era o que fizesse, né? O menos reformasse essa aí, ficava bom, porque servia muito. Porque essa aí está a risco. Qualquer hora, tem muita gente que vem, não conhece, bota carro em cima. Qualquer hora, cai um carro, né? Daí de cima. A gente está observando ali, ó. Obrigado. Qual o seu nome? José. José, muito obrigado, José. Está aqui, ó. O condutor do veículo, com muita coragem. Porque a situação para passar nessa ponte, tem que ter coragem acima de tudo. Olha a situação das tábuas aí, as tábuas. Olha o risco, passando perto do buraco, perto do buraco. É um risco que esses condutores de veículos estão tendo. A qualquer momento, essa ponte pode chegar a cair. Ô, senhor, só um minutinho da sua atenção aqui. Você, como condutor de veículo, passa por aqui. Você não tem medo de passar nessa ponte, não? Ah, tem medo demais aí. Isso aí está um risco de cair isso aí. É muito perigoso, né? A gente passa, mas é por necessidade mesmo. Mas está perigoso aí, se a gente passar. Riscando a sua vida e a vida de mais de duas passageiras. Com certeza, riscando a vida dos passageiros. E vocês moram aqui na região? Eu moro aqui. A senhora mora aqui? Moro, moro aqui. Eu moro aqui em Três e Dela. A gente anda em trabalho, a gente anda aqui. Mas essa ponte está muito perigosa mesmo. Pode até cair, assim, né? A gente tem até medo mesmo. Aí nós estamos tão corajosos, nós deixamos só ele passar. Aí passa a pé. Aí nós passamos a pé. Com medo de passar aí. Ela balança muito, ela. Fica balançando demais, ela. E vocês já vieram, assim, souberam de algum acidente? Viram algum acidente nessa ponte já? Não, não, não. Isso aí não. Isso aí a gente não pode dizer que a gente nunca viu, não, né? Mas aí está um perigo danado, né? Mas faça um apelo para a administração, honra e trabalho, para a prefeitura de pedreiras, para que tome as devidas providências, porque aqui em qualquer momento pode acontecer uma desgraça. Faça um apelo aí você como representante do povo, você como cidadão pedreirense. Faça um apelo, né? Faça um apelo aí para que isso aconteça de imediato. Olha, professora de França, olha para este povo aqui, a situação, faça aqui uma caridade, faça essa ponte. Aqui é a sua amiga Gilberline que está falando, viu? Faça essa caridade aqui, faça essa ponte aqui para a população daqui, viu? Em nome de Jesus, eu creio que tu vai fazer, viu? Porque quem te colocou foi Jesus aí nesse trono aí onde você está, viu? Olha, está aí então, obrigado, viu? Boa viagem, vamos com cuidado, a estrada está ruim, mas vamos com calma, viu? Olha, está aí um relato de uma senhora que conhece o senhor prefeito e ela pede em nome de Jesus, em nome de Jesus, senhor prefeito Antônio de França, que essa ponte seja feita, tá? Agora eu finalizo essa matéria falando aí o seja feita a vontade do prefeito Antônio de França. Porque aqui o que a gente observa, que o que prevalece é a vontade do prefeito. Está aí, ó, pessoas passam por aqui sempre, a todo momento a gente observa pessoas passando aqui por essa ponte. Mas se o prefeito não tiver boa vontade, nada disso, vai acontecer. Isabel, você como moradora aqui do Cocalim, vai passar todos os dias ou passa todos os dias por essa ponte? O que a senhora espera que o prefeito Antônio de França faça para vocês aqui? Eu espero que ele faça, né, a ponte, né? Agora a gente está precisando, porque eu vou morar aqui aí e a gente precisa da ponte. A gente tem medo de cair aqui, já chegou até acidente, a gente caiu daqui de cima, de moto. Não morreu porque nessa hora não era a hora dele, né? A estrada a gente já vê que está na situação difícil, a ponte aí também complicada, né? Então faça um apelo, olhando para a nossa câmera, para que o prefeito faça algo para vocês aqui do Cocalim. É, eu peço para o Antônio de França para ele fazer a ponte, ajeitar a estrada, que a gente precisa todo dia, o trabalho entre as delas. Eu digo mesmo, se fosse o Fred, ele já tinha ajeitado. Porque um prefeito que nem ele, eu tenho certeza que não vai ter em Pedreira nunca. Por que não vai não? Porque se a estrada está crítica e a gente vem aqui para passar, a gente já tem medo até de passar na ponte, já rodeia, porque tem medo. Aí vai por aqui, está caindo, o ralho está pior, aí fica ruim, né? Eu peço para ele fazer a ponte, ajeitar a estrada para a gente passar, que a gente necessita. Quem mora no interior necessita, e eu estou me mudando hoje. Mas com medo de ficar aqui, né?